Ô Lani, minha diretora Lani, o meu querido Latorre, por que que mulher leva tanto tempo pra maquiar? O processo de preparar a pele, e é um carro que tem que passar o prime pra depois... Não é? A unha também? A unha também. O hidratante pra botar a maquiagem. Eu nunca ouvi dizer isso não. Minha mãe botava um pozinho de arroz, rapaz. Ué, eu não... Quem mudou o quê, meu? Minha mãe dava um potinho que até um espelho que vinha já que nele. Assim, ué, acabou. Ué, deixa eu te contar o que aconteceu. Eu não sei se eu conto. Ué, foi assim. Laura. Aniversário da minha amiga Labelle Dejou. Bel, foi sábado, foi? Sábado. Eu cheguei no meu trabalho, era nove horas. Nove. Eu disse, vou tirar o sapatinho, vou aqui, só encostar, que vai aí nos... Sexta. Já, já a lona tá pronta, né? Nove. Dez, onze, meia-noite. Manda banho. Eu disse, tu ainda vai pra esse aniversário? Calma, não tá vindo, eu tô me arrumando. Eu tô pintando. Eu disse, minha filha, eu pinto a ponte do Rio Amazonas com quatro horas. Nossa senhora, eu pinto uma casa, vou tomar um rosto. Ué, aí Laura, e eu, cara, a filha já, eu digo, eu vou dormir. Põe, Laura, entrou no carro, ainda, ué, baixou o espelho. E eu dirigindo, aquela luz reflete pra dentro do ladinho. Aí, ela achou pouco, aquela pequenininha, acendeu a do meio. Pra botar o quê? Os brincos. Ai, ué. Eu disse, meu Deus, quatro horas, ela tava fazendo o quê? Não é? Aí, viu, Lani? Lani, presta atenção, Lani. Aí, a tarraxinha caiu, ué. A tarraxinha caiu. Ela foi pegar a bichinha, viu? Foi. Foi. Aí, eu disse, ela disse, meu Deus, que vergonha. Olha, fica entre a gente. Aí, eu baixei o vídeo, eu disse, posso dividir a caatinga? Não é? Pelo menos. Eu vou chamar o Rodrigo Assis.